e fala galera play alpha na área beleza começando aqui mais um vídeo de leste então tropa hoje é o dia que o alvo vai mostrar pra vocês todo o loot da base né que eu não falo pra vocês as rastreadoras que eu deixo em cima da base no teto no caso faltou só blindar esses esses teto lateral e vou blindar isso também tá o teto que vou deixar completamente blindar tanto nas laterais quanto no meio em volta no meio ali eu deixo uma escondida né que é por causa o cara começa a jogar então eu já deixo escondido pela casa está destruindo e ali eu deixo aquelas duas essas duas portas é duas portas dobráveis tropa que se o cara vem raiva por elas pensando que vai ser no meio da base na verdade vai descer na frente da base então o cara vai tá vai gastar bomba toda vai ter que novamente continuar entra no padrão da base é que se rastreadoras sempre deixei com 200 bala não adianta galera com sempre falo pra você se quer com rastreadoras ajuda segura raio beleza vai te ajudar mas não adianta você colocar 25 30 ou 50 ou sem munição tem que deixar no mínimo esse de 12 como sempre falei não mata o cara ele só atrapalha tá ele faz o cara ficar se mexendo se o cara ficar se mexendo essas outras ações tem que comer e 7.62 vai matar o carta essas uma é só atrapalhar o caso o cara não pode parar não pode parar se mexer se o cara parar de mexer o cara vai tomar aquele balote insano da arrastrador de 12 beleza mas não adianta como sempre fala pra você não adianta você deixar ali com 50 ou sem munição tem uns que deixe 12 13 munição então não adianta melhor nem colocar porque eu sou o cara se mexer ele dois segundos o cara descarrega ela tá então tem que deixar no mínimo com 200 igual eu sempre faço essas que fica ali dentro aonde fica a cama troca eu sempre deixo com 500 tá 500 munição essa rastreadora no geral assim a 762 sempre deixar no geral com 500 as batas e as de 556 acho que fica no canto da na lateral da base dentro da janela deixar sempre com mil tá um carro na verdade da nossa noite não chega da nem nunca é aqui nunca só para onde eu deixar as bancárias também não deixar dentro da base tá até porque a base apertada né troca que achar sempre outro lugar para deixar essas mesas aí beleza eu acho que o lugar errado aqui até eu sou o dono da da base também atrapalhando essa imagem que tiver raiva não importa ave maria chama ó aqui eu deixo as minhas armas somente a caindo tá só para que somente arma de segurar raiva e tal ou só caindo agora ultimamente a pra mim é a melhor arma que é para jogar no ambulador beleza ó peças nunca é só plano e peça dois que é só as peças do metal e as peças três que é só as coisas mais importantes que é corpo de seringa e também o chipzinho que a pessoa vai fazer a até uma bazuca tem a bazuca também eu achei duas tá na uma peguei no drop ea outra peguei no cartão rosto ela na mil na briga no caso o que são os itens na troca deixa de reserva na base tá aos cartão e a massa já deixe junto tava galera sempre faz isso deixa um baú onde você vai deixar o cartão já deixa a massa juntar para quando você for fazer o cartão você não esquece né porque é uma coisa pior merda que tem para você chegar a fazer o cartão chegar lá cadê a máquina se voltar na base de novo a seringa também já fiz tudo deixei tudo guardadinha tô pronto para segurar a raiva e pronto para para segurar a raiva agora para radar a gente já tá já estamos aqui então queimando as polvas foi para fazer as a gente começar a radar para fazer a gente tem que se preparar então vai dar fazer bastante pobre e bastante coisa e tem pouco o pé queimando tava outra de farmar o ferro e o círculo ainda para poder a eu tenho que falar o ver não poder deixar o muro fulco o ferro né então é só 12 horas na cabeça de pouca coisa tem bastante estilo então dá para ele dar bastante parede ainda não é bom saber dar muita parede para que se existiu não é fácil conseguir tá ó a polva tem acho que 30k de polva aqui tem mais eu acho e aqui é um monte de polva um baú praticamente cheio de polva e tem mais 300 polva na minha mochila tá e é essas 300 polva e já dá para as polva branca né que eu falo esses explosivos essas polva branca já dá 15k de polva você precisa de 15k de polva para você fazer esses 300 tá então já tem mais 300 aqui na minha mochila beleza então é eu tinha praticamente quase dois baú galera só de polva tá então já tô me preparando para raidar essas 300 polva branca já tem todas as formas que eu preciso na base tá as formas que eu não preciso nem aprendo ó ó somente a forja grande ali janela ó a km facão a roupa de estilo a perneira né que o resto não tem ainda e a bazuca eu aprendi também ó tá vendo que eu aprendi a bazuca eu achei duas peças tudo que precisa para fazer a bazuca tá então caso eu for raidar e morrer eu posso fabricar outra bazuca né eu tenho mais duas peças daquela de fabricar ou seja eu posso eu sou praticamente com três bazuca e aí se eu não tivesse aprendido ela eu ia ficar com duas bazuca na base beleza mas se eu preguesse não ia ficar só com mais uma e aí alguém vem me raidar eu vou e quando os caras vem me raidar se os caras ficarem no caso em forro e raidando por bazuca eu vou pegar minha bazuca e vou raidar eu vou meter a bazuca nesse também troca ó então é isso ó a luz para vocês aqui dali tá então como eu tava falando com vocês o cara vai ficar em cima de torre raidando eu sempre deixo bazuca e rock com aquela volta de baixo no caso né é só para você matar o cara é atrás de uma parede alguma coisa ou seja para você segurar a raiva então sempre os caras em raidar a tropa é eu pego essa bazuca e começa a bater bazuca nos caras também beleza então é assim que eu sempre pego todo o luxo dos caras porque eu não tenho dó de usar luz eu tenho muito farm para o farm 24 horas sem parar então eu tenho muito de raiva eu deixo muito muito para poder você segurar rádio tá tanta munição roupa deixa enfim provar um segredo você deixar a roupa separada arma separada roupa separada e bomba separada só para você é segurar rádio você separar as coisas que você segurar rádio ou seja pertence a base esse mundo você não pode usar para mais nada é simplesmente para você segurar rádio da sua base segurança do trabalho então aquela que fica dentro da base ela é só para você segurar rádio a arma que fica lá fora é pra mim farmar e também pra mim poder raidar beleza é por isso que eu sempre deixo o baú de arma separar um baú de arma e o melhor fica dentro da base que é para você segurar rádio e galera é uma arma nova que vem no jogo eu não tinha visto essa arma ainda eu via uma base que eu fui raidar e tinha essas armas ainda não ela usa também é munição de akm a 762 e o drop já pegaram já troco eu peço os cartão aqui brigando ainda não sei a opção correndo ali roupa um bucho atrás de mim aqui no meio do céu corre alfa corre alfa o chefe de prova que eu sabia se eu me deixar o bairro do céu rute desgraçado é um pedaço do álcool então é isso vamos encher a vida aqui que a vida tem que ficar sempre cheio os cartão trocante ali provavelmente vai dar tempo ele vai matar para menos um deles o drop eu acho que não vai dar tempo ele vai pegar mais não é, o drop eu acho que não vai dar tempo ele vai pegar mais não mas enfim ninguém consegue pegar algumas armas algumas coisas essa aqui é a tropa que vocês tem uma ideia é uma arma muito boa mas eu não uso ela para segurar rádio eu uso separado aquelas AKM que tá lá dentro da base que eu mostrei de vocês aquelas lá sim é para segurar rádio tá então as outras armas independente se seja a AKM se seja a AKM se seja a M4 se essas armas novas enfim qualquer outra arma é só para você farmar e também para você raidar beleza então essas armas que eu tô usando essa roupa de ferro que eu tô usando é a roupa que eu uso para poder farmar tá uso a roupa que eu uso para farmar e roupa que eu uso para raidar você nunca vai me ver trabalhando em farmácia de roupa estilo ou fazer cartão de roupa estilo de de AKM ou seja as coisas melhor eu sempre deixo só para segurar rádio eu deixo separado separadamente só para raidar só para segurar a rádio no caso os caras já foi tudo troco e ver se eu consigo pegar pelo menos algum deles aqui no caminho mas provavelmente ele veio de carro né ele deve ter ido de carro ele copos acho que não foi porque eu não escutei barulho e moto também não que a moto independente se ela faz barulho igual o carro mas ela faz um barulho um pouquinho mais alto mas aparentemente não tem mais ninguém que eu olhei na deu uma olhada aqui tá lá no repórter também não tem ninguém ou por favor o patiente tá vendo alfa platino vai chegar mais perto foi bem liberada liberada é o cara lá tinha achou que é matar o alvo para ti eu tenho uma bugada aqui né que eu demorei para tirar eu queria dar a mirar na cabeça dele eu tô fazendo um teste aqui ainda troca eu tô jogando no emulador é para quem não sabe em um alfa tá jogando emulador tropa então tá muito difícil também adaptando enfim os áudio do é a narração do vídeo tropa não tá sendo como eu esperado né mas ainda vai sair tá não se preocupe que o alfa tá arrumando tudo aí estamos organizando tudo logo em breve vai sair os vídeos em santa e se você não for inscrito no canal também já se inscreve também um recadinho para você hoje é sabadão amanhã é domingão e hoje você já sabe né o alfa não vai nem jogar em casa vamos ver se não vai tomar raio né porque é nós vai vai tomar umas que de vida hoje né tropa e amanhã é domingão então na reta daquela ressaca e em santa troca então provavelmente amanhã no domingo não vai ter vídeo tá só segunda-feira e aí eu não pano quando ela sempre pega tá independente quanto você tem na base você sempre pegou uma motoca ali acho que é do patinós que eu matei não vou nem pegar essa bosta então é isso tropa o vídeo vai ficando por aqui se inscreve no canal e tamo junto nós valeu tchau obrigado fui